Começa agora o programa Paulo Bauer Governador. Saúde, saúde, saúde. Não tem como fugir do assunto. A dor e o sofrimento dos catarinenses não podem esperar mais quatro anos. Por isso, mais uma vez, Paulo Bauer vai falar sobre a gestão inteligente da saúde. Um conjunto de ações para, a curto prazo, garantir mais médicos, enfermeiros, consultas, exames e cirurgias. Com o seu voto, vou implantar a GIS, Gestão Inteligente da Saúde. Não é nenhuma mágica, não tem nenhum milagre. O que tem é inteligência estratégica. Para isso, vou reunir os melhores médicos e administradores para identificar e resolver os problemas da saúde. Não do jeito de sempre, que não deu certo, mas com inovação. No programa anterior, eu falei da distribuição inteligente do orçamento entre os hospitais públicos e os hospitais comunitários. Hoje, ela é totalmente injusta e distorcida. Vamos corrigir isso e você vai perceber a diferença. Falei também da saúde preventiva, que levada a sério, diminui a pressão sobre o sistema. Mas a gestão inteligente da saúde vai fazer mais. Vai monitorar e avaliar atentamente as internações e, estudando caso a caso, promover a recuperação dos pacientes em casa através da assistência domiciliar. Com isso, vamos disponibilizar mais leitos imediatamente. Você conheceu hoje um pouco mais sobre a gestão inteligente da saúde. Agora, vamos ver outras propostas de Paulo Bauer para saúde, educação, desenvolvimento e segurança. Mais médicos, mais exames, mais cirurgias. Eficiência para resolver problemas crônicos e atender melhor mais catarinenses. Construir 20 policlínicas em todo o estado para que mais catarinenses tenham acesso a consultas e exames especializados. Governar com os melhores para atender melhor o catarinense na saúde, educação, segurança e todas as áreas. Entrega gratuita de uniforme completo. Retomar o programa de doação de uniformes para alunos do ensino fundamental. Mais policiais no combate ao crime. Colocar centenas de policiais que fazem trabalho interno nas ruas para melhorar a segurança no estado. Reduzir o número de órgãos públicos e cortar metade dos cargos políticos. Gastar menos com o governo e mais com o catarinense. Há muitos anos, Santa Catarina é o melhor lugar do Brasil para se viver. Já fizemos muito, mas sempre podemos fazer algo mais. Quero trabalhar por todo o estado, por todas as regiões, por todas as cidades e, principalmente, por todos os catarinenses. Esse é o meu compromisso. Eu quero atitude, eu quero agilidade, eu quero decisão. Eu quero transparência e generosidade, eu quero atenção. Eu quero direção, Eu quero direção, Eu quero coração, Eu quero mais firmeza. Eu quero Paulo Bauer, Governador, É tempo de mudança, de coragem, de esperança. Eu quero Paulo Bauer, Governador, Eu quero experiência, Eu quero mais trabalho, Eu quero competência. Eu quero Paulo Bauer, Governador, Você está com o Bauer, Eu também estou, Pra gente andar pra frente, Meu Governador. Eu quero Paulo Bauer, Governador, Você está com o Bauer, Eu também estou, Pra fazer diferente, Meu Governador. Nós vamos fazer com todos, vamos fazer para todos, melhor, mais e sempre, em favor de Santa Catarina e de sua gente, Porque eu amo o que faço, E amo Santa Catarina. Meu Governador, Eu quero Paulo Bauer, Governador, Você está com o Bauer, Eu também estou, Pra fazer diferente, Eu quero Paulo Bauer, Governador.